Foi nos palcos do balé clássico que a AEAPA encontrou a sua rainha deste ano. A pequena notável encantou o público em seu desfile de apresentação. Paula, candidata da AEAPA, nunca participou de concursos de beleza, mas está tranquila e diz quem sai a todos os dias. A inspiração dela vem daquelas que já conquistaram a coroa. A minha professora, a Lucinha Zeredo, já foi rainha também, ela já veio, ficou como quarta princesa, então ela também é uma das minhas inspirações. Fora tem a Samara, que foi o primeiro concurso que eu vim ver, que eu presenciei mesmo, que fui até o hangar para estar vendo, e ela foi a vencedora e me encantou. Para essa plateia diferente do Rainhas, Paula promete um desfile inesquecível. Determinação não falta. Vamos com tudo. Eu e minha equipe estamos muito confiantes em tudo que a gente está preparando. Espero agradar o público e a todos, os jurados, que todos se agradem com a minha apresentação. Música Música Música